Música 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 É assim, se for o que Deus é amigo de mim, se for o que lhe mata os famílios de tudo. O que Deus é amigo de mim, se for o que lhe mata os famílios de tudo. A pessoa é com Deus, porque já me sessou pão, já me menina, se for o que ela não. Brasil é sininho, e ela faz o que se for, mas já dá a liberação do que lhe mata aqui. O que Deus é filhos de tudo, a liberação do que lhe mata os famílios de tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Você está em frente, lá no stand, você pode também encontrar outros e-surf, mas... Eu recomendo que esse é muito bom. Ok, você quer? Ah! Ah! Mais forte! Ah! 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 ? Ezinho? ? ? O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? É isso que a gente, bem�� kennens' E aí, bem como assim? A gente vai ser muito particularmente o cara que está na mesa de mixagem, o Felipe! Ele fez 600 mortos da noite para sonarmos hoje! Vamos a aplaudir! Música 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 Música